Quando estou contigo a conversa parece fluir Seguimos sem rumo e tudo parece magia Quando estamos juntos choramos ou fazemos rir Quero-te no trono e viver na tua monarquia Porque tudo o que é bom acaba depressa E nós já demos sinais para não irmos com pressa Deixamos para depois tudo o que não interessa E ficamos os dois dentro do nosso planeta Só quero estar longe do que me estressa Poder viver tranquilo dentro daquilo que interessa Contigo estou no outro mundo, o tempo passa tão depressa É como um puzzle, tudo encaixa peça a peça Mesmo com roupa a gente encaixa na conversa Sabe-me a pouco e quando sais espero regresso Só quero mais um pouco e sinto que é vice-versa Porque vejo nos teus olhos que se quisermos acontece Por isso quando vieres mergulho em mim Eu quero e tu queres mergulho em mim Não quero outras mulheres, quero-te a ti Tu é que és a flor do meu jardim Por isso quando vieres-me para ficar Vou dar sempre o melhor, eu vou lutar Bem consciente que eu vou errar Mas quero o melhor para nós, vamos tentar Quando estou contigo a conversa parece fluir Seguimos sem rumo e tudo parece amargia Quando estamos juntos choramos ou fazemos rir Quero-te no trono e viver na tua monarquia Porque tudo o que é bom acaba depressa Nós já demos sinais para não irmos com pressa Deixamos para depois tudo o que não interessa E ficamos os dois dentro do nosso planeta Volta sempre que quiseres vir Tanta vontade de te sentir Mostra tudo o que tu fazes para me manter Sempre tão perto de ti Volta sempre que quiseres vir Tanta vontade de te sentir Mostra tudo o que tu fazes para me manter Sempre tão perto de ti Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Sempre tão perto de ti